Olá Hunters, é mais um trailer de Esquadrão Suicida 2, beleza? Vamos lá assistir pra ver o que importa que tá acontecendo nesse trailer O que é isso? Nossa Cara, a mulher é doida, mano Cara, a Amanda é doida, mano Cara, ela é doida Cara, a mulher é doida, né? Nossa 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 O que é isso? O que é isso? Ah, sim, é isso. Estarfish? Esse é o termo de salão para um chão. Acho que tem alguma conexão? Não. Não. Nossa. Ok. Vamos pegar. Que roupas que eles estão usando? Olha isso! Eu sou um super herói! Nossa! O que é meu pai? Eu vou te levar daqui a pouco. Eu vou te levar daqui a pouco. Mão te levar daqui a pouco. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu também me lembro. Ratatouille? O que você tem? É um bão. Agora, agora. Do que? Bom galera, cara, mano, esse trailer é muito estranho, é tipo, você vai pegar esse cartão suicida, tem cena da prisão, parece que, vamos pensar que eles vão montar o cenário de, igual outro filme, as pessoas estão presas, né, eles vão recrutar pra uma equipe, e nisso eles vão fazer o, a equipe, eles vão fazer uma missão em um lugar, só que tipo, tem muita cena diferente, eles com roupas diferentes também, então, Então, pra montar uma cronologia baseada no trailer, de o que aconteceu no filme, tá muito difícil, bom, eu, pelo que eu vi no trailer, tá bem animado, com certeza, essa música no trailer vai dar direitos autorais nesse vídeo, tá certo, vou ver o que eu faço aqui, mas tá de boa, é isso aí galera, bom, vamos aguardar que, quando lançar esse filme, nós vamos ver o quanto que James Gunn tá empenhando nesse filme, beleza, é uma segunda chance pra ver o que é esse cartão suicida, Bom, por enquanto, até o momento assim, meu ponto é positivo pra esse filme, eu tomo uma expectativa boa pra ver o que vai acontecer nele, beleza, então, comenta aí o que você tá achando, o que você achou desse trailer, o outro também, sua expectativa do filme, como é que tá sendo, e se inscreve no canal aí, acompanha os próximos vídeos também, muito bacana, e dá muito trabalho editar os vídeos aqui, trabalhar ao mesmo tempo, uma vida de pessoa adulta não é fácil, tá certo, E bom, é isso galera, se inscreve, curte aí, compartilha, e é isso gente, que a força é com vocês, tchau E aí